É romântica Oi, dá mais uma Olha lá, Maria, o que é? Olha lá, bem o sol vai chegar no dia Lá no meio das esperanças de novo Passarinhos e cabos na mesma avenida A cidade da luta, a viária do povo Nessa altura da vida eu não acho direito Passa noites em claro, assim eu entrando Fico eu no meu corpo do lado do outro E adorando a vida minha Quando você queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar A pele se está em cima de mim Bem aqui debaixo do meu nariz Eu não tenho dor de me enxergar Só me chorar, me enxergar e me dou É um canso que eu cansei de pagar Hoje eu vivo atrás de você Há que desculpar outra vez Minha esperança de você viver lá Olá! É isso mesmo, é romântico! Beijinho, abraço, amor! Beijinho, abraço, amor! Olha, olha lá, bem o sol vai chegar no dia Lá no meio das esperanças de novo Passarinhos e carros pra mesma avenida É o cenário da luta, a vitória do outro Nessa altura da vida eu não acho direito Passarão em desenclaram assim eu me canto E vou eu no meu corpo, de um lado pro outro Te adorando, vida minha, te adorando Quando você queria eu não quis Na cabeça estava no lugar A felicidade em cima de mim, bem aqui debaixo do meu nariz Eu não te vou, vou me enxergar Que essa misturada e soltada me livrou É o cenário da luta, eu cansei de amar Hoje mesmo atrás de você, eu vou me desculpar outra vez Tô esperando de você me perdoar Uau, que romântico Nessa altura da vida eu não acho direito Passarão em desenclaram assim eu me canto E vou eu no meu corpo, de um lado pro outro Te adorando, vida minha, te adorando Quando você queria eu não quis A cabeça estava no lugar A pena sentada em cima de mim, bem aqui debaixo do meu nariz Eu não te vou, vou me enxergar Essa misturada e soltada me livrou É uma coisa que cansei de pagar Hoje mesmo atrás de você, eu vou me desculpar outra vez A esperança de você me perdoar Agora aí está, sol, vai! Obrigado, um ou mais devagarinho também faz falta, não é? Faz falta devagar, faz falta de pressa Então, meus amigos, agora vamos lá ver Vamos a uma musiquinha da minha terra Pode ser do Alentejo Vamos lá, vamos lá Música Além da juta é rasa, toda coberta de pão As suas figas doradas lembram alguém a oração E ouve um passarinho às quatro da madrugada Canta-te o rio das cantinhas à porta da sua amada Por ouvir cantar-te o medo, a sua amada chorou Às quatro da madrugada, o passarinho cantou A lentejo terra rasa, toda coberta de pão As suas figas doradas lembram alguém a oração E ouve um passarinho às quatro da madrugada Canta-te o rio das cantinhas à porta da sua amada Por ouvir cantar-te o medo, a sua amada chorou Às quatro da madrugada, o passarinho cantou E ouve um passarinho às quatro da madrugada Canta-te o rio das cantinhas à porta da sua amada chorou Canta-te o rio das cantinhas à porta da sua amada Canta-te o rio das cantinhas à porta da sua amada Por ouvir cantar-te o rio das cantinhas à porta da sua amada chorou Às quatro da madrugada, a margarida cantou O nosso amigo Tota tem que dar uma paciência É né Tota Espero que ninguém diga o contrário Surpresa especial E eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantilhas À porta da sua mar Por ouvir cantar do medo A sua amada chum Às quatro da madrugada O passarinho cantou Para mais uma lente Rio, mira, baixa E o barco não anda Tanto o meu amor Lá daquela banda Lá daquela banda Eu cá deste lado Rio, mira, baixa E o barco parado Se eu tivesse amores que me têm dado Tinha a casa cheia Até ao tirado Rio, mira, baixa E o barco não anda Tenho o meu amor Lá da outra banda Lá daquela banda Eu cá deste lado Rio, mira, baixa E o barco parado Bora! Se eu tivesse amores que me têm dado Tinha a casa cheia Até ao tirado Até ao tirado Rio, mira, baixa E o barco não anda Tenho o meu amor Lá da outra banda Lá da outra banda Eu cá deste lado Rio, mira, baixa E o barco parado Olha aí, Jarsal! Boa! Quero mandar aqui um beijinho especial Para uma menina Que é Celestina Jordão Beijinhos! Beijinhos aí para a Alvalade Obrigado por me terem recebido também A Alvalade esta semana Diga lá, Margarete Diga lá Senhora Margarida Margarete Diga lá Diga lá qual é o seu pedido Qual é o seu pedido Ah, também é boa Já vamos a ela As meninas estão aqui a perguntar Onde é que anda a Margarida Ah, aqui A Margarida está aqui Super famosa Ah, é verdade, é verdade Ora, meus amigos Hoje tivemos aqui Uma visita muito, muito especial Temos cá O amigo Tota Não é o banco Mas é quase És o banco, és? És o banco da Margarida O amigo Tota E temos cá A locutora Margarida Ferreira Da Rádio Cantinha Lentejano Por isso Se vocês quiserem ouvir A Rádio da Margarida Podem-se ligar a ela Através de Cantinha Lentejano Margarida Ferreira Não toca? Não, ela não toca Ela passa as músicas Que vocês pedem Então já sabem Quem quiser A companhia da nossa amiga Margarida Ferreira Ela está sempre Em direto Com a hora Da Suíça A partir das nove da noite E não tem hora Para acabar É toda a noite É à segunda À quarta E à sexta Está bem? Margarida Ferreira Do Cantinha Lentejano Portanto Basta pesquisarem assim Na internet E ligam-se À Rádio Aqui da nossa amiga Margarida Que veio do Cantão Chevice Para estar aqui hoje E fazer esta surpresa Um grande salve Salve Vamos para ele A Margarida A Margarida E para a Tota Que é o pai da criança Muito obrigado Meus amigos Por terem vindo Não há muito tempo Estive lá na rádio Estive lá em casa deles E foi formidável A forma como me receberam Obrigado pelo vosso carinho Está bem? E pelo vosso respeito E por me receberem tão bem Cada vez que eu também venho à Suíça Bem pessoal E agora continuando Já sabem Não se esqueçam De se religar à rádio Da nossa amiga Margarida E se quiserem acompanhar Os meus direitos Basta fazerem um gosto Em Ricardo Lajinha Músico Muitos de vocês já sei Então pessoal Agora vamos continuar E vamos lá ver Se não há aqui Um esquema manhoso Para a gente Ah sim Vá lá A malta gritou A aldeia parou Traberam-se o duro Daquela morena O voo é louco A nota pegou Hoje é só curu Cá na minha aldeia Vá lá Cadê? Todo mundo Beijinho Sustrança Beijinho Siquela No baile da aldeia Com tudo quebrou Chegou uma morena E logo enrastou Aos novos viveiros E a direção Mas acabou o bar E está gostando E o melhor de tudo Está para chegar Como é que é? Ohê 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 ohá Quando o seu curu Ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai A nota gritou A aldeia parou Para ver o futuro Daquela morena O povo bailou A mão nos entregou Hoje é só curu Cá na minha aldeia Bora E para o baile Vocês são muito divertidos Assim é que é Bora pessoal Todo mundo No baile da aldeia Quando o quebrou Seguiu uma morena E logo enrastou Aos novos viveiros O quebrou Não se derrubou Para ver a questão E o melhor de tudo Está para chegar Ohê 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 no ar Quando o seu curu Ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai A nota gritou A nota já parou Para ver o futuro Daquela morena O povo bailou O povo bailou Hoje é só curu Cá na minha aldeia E para A nota já parou Cá na minha aldeia Por favor E para a gente está ligado Cá na minha aldeia E para a gente está ligado Cá na minha aldeia No baile da aldeia Com tudo o que é bom Chegou a morena E logo enrastou Aos novos viveiros Suriu a sensação Não se derrubou Com tudo o pago Nem uma cruzão E o melhor de tudo Está para chegar Ohê 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 ohá Quando o seu curu Ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai A malta gritou A malta já parou Traver o curu Daquela morena Enquanto o povo A dor A moda ficou Com gente só Com tudo o que é bom Cá na minha aldeia Aqui deixa a pausa Vá lá Isto é que é que é um esquema Pois não é um esquema Manhoza, oi Vá lá Vá lá No baile da aldeia Com tudo o que é bom Chegou a morena E logo enrastou Aos novos viveiros Subiu a sensação Não se derrubou O pago Nem uma cruzão E o melhor de tudo Está para chegar Ohê 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 ohá Quando o seu curu Ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai A malta gritou A aldeia parou Traver o curu Daquela morena Não vou Valerou A malta ficou Hoje eu só Com tudo Para a minha aldeia A malta gritou A aldeia parou Para ver o curu Para ver o curu Daquela morena O povo bailou A malta gritou Pois é só Com tudo Cá na minha aldeia A malta gritou Não se esqueçam Não se esqueçam Que vai ganhar a camisola É quem naçar pior Não se esqueçam A malta gritou O povo bailou É quem naçar pior Não se esqueça Não se esqueça Cuidado Vai lá! 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 Vai lá!